Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa Ai, tomara que aquele cara não apareça mais aqui Eu tava escutando barulho ali na porta, mas eu não sei se é ele Ai, ai, ai Parece que ele tá batendo com um prato na porta, gente Tá fazendo barulho de prato, batendo Ai, eu tô ficando... Ai, ai, eu acho que ele tá quebrando o vidro da... Abre isso daqui, vidote, sou eu Hã? Ah, você não vai abrir isso daqui nessa porcaria, eu vou quebrar Malfoy? Hã? Por que você tá sem camisa e você tá forte? Ah, é que eu tava vindo da academia Meu, que demora pra abrir a porta, eu tenho que abrir a porta de vidro Você vai ter que colocar outra lá Eu tava nervoso Eu te explico o que aconteceu, mas primeiro você vai ter que me explicar Por que que você tá tudo musculoso assim? Por que... Você tava tomando alguma coisa, né Malfoy? Por que impô... Do nada, cara Hã? Olha a minha exposição Olha o meu quadril Olha os meus... Eu não quero ficar olhando, você é musculoso, cara Eu... Se quiser pode até tocar Ah, tocar o que, cara? Eu também sou aqui que você tá querendo que eu toque Ah, sai fora Mas eu sou bem mais forte que você É, você começou a fazer academia ontem, cara E já tá assim Ontem Eu tô achando estranho Eu acho que isso daí é maquiagem, deixa eu ver É maquiagem, né Você quer que eu vou lá tomar banho agora pra ver se sai? Hã... Não, eu não quero Mas você tem que me explicar, cara Como assim você ficou musculoso de uma hora pra outra? Hã... Cara, eu não fiquei musculoso de uma hora pra outra Eu tava treinando com o meu personal trainer Hã... Todo dia De manhã... Hã... É que assim, a gente... Faz quanto tempo? Oi? Faz quanto tempo que você tá treinando? Hã... Eu acho que já faz... Três, quatro meses já Ai, você não me falou, seu miserável? Hã? Eu sempre falei pra você que eu saio de madrugada Você acha que eu saio atrás de garotas? Não, eu saio pra ir pra academia O que que adianta eu ficar explicando pra você? Se você sempre acha que é a mesma coisa Ah... Então tá bom Tá, legal Sempre sair pra academia e essas coisas E outra, eu falei pra você que eu tava fazendo E eu tava ficando muito forte Você não acreditou em mim? É, que você sempre usou aquele jaleco lá E nem dá pra perceber Sim, falando nisso Eu preciso colocar ele de novo Porque eu tava vindo aqui E se você visse o tanto de menina que deu em cima de mim Cara É inacreditável Ah, mas você tá me zoando Você tá me zoando Hã? Eu tô falando sério Hã? Cara Eu tô tão forte Mas tão forte Que você não sabe o que aconteceu O que que aconteceu? Lá vai a história de marombeiro Fala Então Você acredita que eu tava saindo da academia Tinha acabado de comer Um... Uma barrinha de cereal Sabe? Aí eu tava saindo da academia, né? Aí você não sabe o que eu vi O que que você viu? Fala logo Uma mulher no carro E o carro dela tinha quebrado Aí como eu sou um cavaleiro muito forte Eu peguei o carro Levantei lá em cima E fui embora com o carro Em cima da escola E a mulher dentro do carro E eu levei ela embora Eu carregando o carro Você acredita nisso? Mas é claro que eu não acredito Mal foi Mas é verdade Ó Mas é o seguinte Você tem que pegar A porta reserva Pra gente pôr aqui Porque Tem um antigo amigo meu Da infância Mó interesseiro O nome dele é Fabinho E eu trollei ele Com a sua Lamborghini Com a minha Lamborghini? Sim Eu trollei com a sua Lamborghini Falei que eu Trabalhava pra um patrão meu Aqui Não sei o que Não sei o que lá Ele tá acreditando Depois ele ficou bravo comigo Aí eu falei que era minha Aí ele ficou todo interesseiro Aí ele veio atrás de mim Ah Entendi Ah Se ele vir Então ele tá rodeando Aqui nossa casa Cara Ah Se ele vir Enrelar um dedo Aqui no meu Lamborghini Eu não pego nem minhas armas Mas eu dou uns porradão nele Ah Como é que mostrou que tá fortezinho Tá todo se achando né Você tá parecendo aqueles caras da academia Onde eu vou lá Só fica contando a história mentirosa Cala Cara Cara Cala Cala a boca Porque As minhas histórias É 100% verdadeira E você não sabe Quem que me chamou Pra trabalhar semana que vem Quem A empresa de navio Eles querem que eu transporte dois navios Aí como eu tenho dois braços Vai ser um em cada braço Ai tá bom Fala o seguinte Cara Vai lá e se troca Que a gente vai pra faculdade Lá ver como tá as coisas Tá bom Calma aí Ai E aí Simão Foi só história mentirosa Gente Só história mentirosa Mas beleza Cara Eu tô pensando em ir pra faculdade Assim mesmo O que que você acha Não 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 Coloca a sua roupa normal Vai Pelo amor deus Só pelo menos uma blusa aí Porque senão Você já sabe como que é Vou ter que tirar o carro dele Deixa eu ver Se ele vai querer ir com o carro dele Ou com o meu Deixa eu perguntar pra ele Malfor Oi Você vai querer ir com o seu carro Ou com o meu Ah Tanto faz Eu vou com o meu Tá Tá bom então Eu vou deixar aqui na frente já Ah Tô descendo Maravilha E aí Vamos lá Pelo amor deus Vai Você quer dirigir Ah Pode ir dirigindo Vai Quer que eu feche ali Tá Não Já fechei Pode ir dirigir Então vai É porque você sabe Que eu sou o melhor Que você dirigindo Não Não é porque eu Tô tão forte Mas tão forte Que se eu pegar o volante Eu vou arrancar ele na minha mão Ai cara Você é bem engraçado Musculoso Você é muito mentiroso Cara Fica quieto Que eu tô bem mais forte que você Tá legal Você não passa de um invejoso Recalcado Dos meus mook Tá bom então Um dia a gente vai fazer uma disputa Pode deixar Colar de beijos no meu mook Pra você É um negócio que eu aprendi Lá na academia com as garotas Ah tá bom Acho que com os garotas né Porque só tem homem Nessas academias aqui Dessa cidade Mentira Que tem várias meninas lá também Elas ficam me olhando Quando eu vou malhar Várias Maria homem né Várias meninas que é mais forte Que o homem Ah É Tem umas que é bem forte Que dá temido Parece o chureque Mas tem umas que é bonita Ah Sei lá hein cara Aqui ó Academia onde eu vou Eu tenho que voltar Vim aí cara Eu tô Essa academia é muito ruim Ah E onde você tá fazendo Eu tô fazendo Lá na TNT Sério Aham Mas lá o cara Dá bomba hein Então cuidado Que bomba o que É ele dá bomba Se você For muito fraco E muito frango Você vai empobar E vai ter que pagar de novo Tudo bem Entra em vidote Entra aí cara Entra aí patrão Ah Vamos lá O que a gente vai fazer aqui hoje Vê se o escritório aí Tá tudo certo Ou se o Não 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 E eu vou fazer uma reforma aqui na cantina Vou colocar o whey protein pra vender aqui Não Manfred Para com isso Galera vai vender o whey protein e batata doce pra todo mundo ficar reforme hein Todo mundo vai virar maromba Deixa ele lá falando gente Pelo amor de Deus Eu vou ver como tá o segundo andar aqui da faculdade É beleza Aqui tá sem aula e tá sem cadeiras também O único lugar que tá tendo aula é esse aqui Ok Vamos lá É eu tenho que começar irmão A gente tem que planejar os novos Os novos cursos que vão ter aqui né Tipo Tá tendo design gráfico A gente precisa colocar medicina também Que é uma matéria Um curso bem caro também Que tem muita gente que faz Só que tem que ser muito bom né Porque a gente vai tá formando médicos para a nossa população Então tem que ser muito bom Aqui a gente pode fazer uma veterinária também Que é muito da hora E aqui uma educação física Uma pedagogia Alguma coisa O que você acha Mofoy? Ah eu acho uma boa ideia E aí gostou da minha roupa? Ah Bem da hora Mas a gente tem que pensar um pouco mais na faculdade Viu Mofoy Tipo Temos três salas vagas aqui A gente pode contratar três professores de cursos diferentes Para a gente colocar aqui Cara eu posso abrir um tempo livre para mim também Eu posso dar aula de academia Ah não Cara que isso aí Academia Ninguém vai querer isso aí Mofoy Oh Tem que prestar mais Tem que pensar mais alto Tipo medicina Que tem muita gente que paga caro pra caramba Será que existe medicina da força? Com os MOOCs Ah não cara Eu desisto Eu vou voltar lá pra casa Eu vou pesquisar sobre Professores de alta qualidade de medicina Educação física E veterinária Para a gente ver se a gente só consegue contratar Para trazer aqui Tá eu vou ficar aqui na escola ainda cuidando dos relatos aqui Tá ó faz o seguinte Cuida aí da diretoria tá bom? Do escritório e tudo mais Aham Ah você vai querer ficar com o seu carro ou não? Não pode ir embora com ele Tá depois você me liga Tá bom Pessoal vamos lá Vamos ver se eu encontro Três professores de alta qualidade Muito bem estudados Para a gente colocar aí na nossa faculdade Porque Querendo ou não Foi um investimento ter comprado a faculdade Agora a gente tem que investir Para manter ela em pé E melhor ainda com É... Com mais lucros E tudo mais Então a gente tem que estar investindo Aproveitando que a gente ainda tem bastante dinheiro Então temos que investir bastante Para depois quando acabar A gente ter da onde É... Receber mais dinheiro E tudo mais Para nunca falir né Porque sério mesmo Eu não quero voltar para aquela vida De ter que ficar trabalhando Para os outros Em horários E tudo mais Eu não quero mais isso para mim Eu quero agora continuar essa minha vida Investindo e tudo mais Porque É muito Muito melhor Se eu tiver sorte de ganhar na loteria Agora eu tenho que ser muito inteligente Para manter isso Você está pensando em criar um servidor Ou até mesmo comprar uma host Para estar jogando com seus amigos Ou até mesmo comprar uma hospedagem Para o seu site É... Então eu tenho a solução para vocês Land Hosting É uma empresa de hospedagens Com o melhor preço para vocês Tá bom? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo Para vocês O site da Land Hosting É só chegar lá Pesquisar os precinhos Ver qual serviço serve para você Qual plano é o perfeito Para o que você planeja fazer E fazer a compra É 100% confiável Isso eu estou dizendo para vocês Beleza? Então é isso Vai lá Falou! Tchau! 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 Tchau!